Veja o nome do Senhor. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará o homem até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para lhe acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não quis se preparar quando era preciso, adorando a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo e nem Ave Maria que irá guardá-lo para o último dia da condenação do juízo final. De que adianta a riqueza e a alta fama se aos olhos de Deus está jogado a lama espiritualmente não enxerga a luz? Glória a Deus! De que adianta a alta posição do homem se o pecado de dia a dia o consome fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo o que esse mundo oferece se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda o inferno pode te lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz se morrer perdido não terás jamais oportunidades para se salvar. Aleluia! Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia! Nesta tarde Ele te chama. Aceite o Senhor Jesus! Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai antes que se decida aceita-lhe sempre e lhe obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos um leva ao céu e o outro ao inferno onde o bicho nunca lá irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado continuarás a vida de pecado e a salvação não vai te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver estou cumprindo ordens, esse é o meu dever a pura verdade a todos falar. Aleluia! O Senhor Jesus está nesta tarde te dando a chance aproveite esta chance dada pelo Senhor. Aleluia!